A gente chega por volta de 1980 e você já com essa trajetória indicada. Você, como violonista, já acompanhando o compositor, se não consagrado já com algumas vitórias, como se dizia antigamente, colocou algumas músicas. E aí você realiza o sonho de muito artista, que é gravar um disco por uma grande gravadora, que na época foi a Odeon. Como é que foi esse primeiro disco? Rapaz, isso foi uma coisa absolutamente inusitada. Porque na época que eu estava lá gravando com o João Nogueira, a gente já falava desses papos, da minha intenção de gravar um disco. O João já ventilava um pouco essa história lá na gravadora. Fazia um disco com o Claudinho, não sei o quê, já tinha essa intenção. Mas como aconteceu, foi muito doido. Porque eu estava recém-casado, meu filho estava para nascer e tal. E eu fui lá conversar com o Marcos Kilser, que era o gerente da editora. Na época era para ver se eu fazia um contrato de exclusividade e pegar um adiantamento. E conseguir um dinheiro. E conseguir um dinheiro, que era a grande parada da época. Eu até sonhei com vocês. Vi trovadores... Aí eu fui lá conversar com ele, conversando, conversando, conversando. Pessoal, Claudio, realmente a gente queria ter muito você aqui no nosso caixa de autores exclusivos. Mas nós acabamos de contratar o Ney Lopes e o Wilson Moreira, né? E eles vão fazer um disco. Então aí... Nesse momento a gente não vai estar podendo contratar mais ninguém. Mas numa outra oportunidade... Eu falei, pá, legal. Tudo bem. Vamos à luta. Peguei o ônibus, voltei para casa e eu vim no ônibus pensando... Pô, os caras fizeram um contrato de exclusividade porque vão gravar um disco? Por que eu não gravo um disco e eu faço o contrato de exclusividade? Aquela coisa maluca, né? Eu cheguei em casa, liguei de novo para o Marcos Chris e falei isso. E colou. Falei, ah, legal. Tá aí. Boa ideia. Vim aqui amanhã. Aí eu fui contratado para gravar um disco e por conta disso fiz o contrato de exclusividade e tal. Aí foi esse primeiro disco. Que é um disco quase pop, às vezes, em alguns momentos, né? Sim, sim. Ele tem essa variedade toda da MPB, né? Tem participação de músicos incríveis, né? Brilhantes, que depois eu passei a conviver mais, né? Léo Gauntemann, Oberdan Magalhães, Luizinho Avelar fez Arranjos, Reinaldo Arias, né? A produção do Zé Milton, né? Foi quando a gente se conheceu, né? E esse disco ficou esses anos todos. Agora, em 1920, ele faz 40 anos, né? E aí vai ser relançado. Não sei essa história aqui como é que vai acontecer, mas vai ser relançado em digital. É um disco que nasceu LP e revive digital, sem passar pelo CCD. É um disco que ficou esquecido, né? Exatamente, né? E o digital que está ressuscitando. Exatamente, está ressuscitando. Agora, foi curioso. Você gravou esse primeiro disco. O disco, ele... Sivuca participou desse disco. É, é um disco de muita qualidade, né? Mas ele não aconteceu... Não, ele aconteceu até que bacana. Na época, a Rádio Nacional FM tinha... Tocava muita música brasileira, né? Eu lembro. E Dia da Criação... Toca isso. Que é um samba em três, né? Ontem sonhei com vocês Vi trovadores chorando Um palco sem atores, nada se ouvia Um jornal que tinha folhas, mas nada se lia Eu perguntei a Arlequim Por que ficou tudo assim? Acabaram com a praça, com o palco, com a vida Eles disseram que o amor é coisa proibida É nossa decisão Cantar ou não cantar Deixa correr e tudo acabar Mas mesmo sem o som Palavras e pincéis Nossa lágrima há de criar Poeira que vai com vento em outro lado cai Poeira que vai com vento em outro lado cai Hoje eu sonhei com vocês Havia uma festança Na praça Tiradentes Foguete Pipoca A felicidade A de tocar nossa porta A felicidade A de tocar nossa porta Qualquer semelhança é pura coincidência, ou não, né? Com os tempos modernos Paradoxalmente, você se lança como artista Mas entre 1980 que você lança esse LP E o seu segundo disco, que é o Coisa de Chefe, no ano 2000 São 20 anos Em que você... E o Coisa de Chefe te consagraria como artista, eu acho Sim Mas nesses 20 anos você se torna, de fato, aí sim O tal do grande violonista Do samba, né? E ao mesmo tempo você desenvolve uma obra de compositor Com variados parceiros É, esse foi o período em que eu fui mais músico profissional mesmo, entendeu? Muito dedicado mesmo ao bastidor, né? Não só... Você produziu o gesto? Gravando no disco de outros artistas, amigos, né? Mas também produzindo os discos, né? De outros cantores, né? Produzi Ney Lopes, produzi Roberto Ribeiro Foram várias, várias, várias produções, né? E fiz trilha sonora de peças junto com Ney Lopes Peças de teatro e tal Jingle, trabalhando também pro Ney Lopes Muita coisa de jingle Então, me fala desses encontros seus, assim, por exemplo O Ney Lopes é uma figura muito importante pra cultura negra Pro samba Pra sua vida, né? Quer dizer, como é que você se aproxima do Ney? Como é que vocês começam a trabalhar juntos? É isso mesmo na hora Jogando Jamal Jogando Existem A Pne fibre De Existem A CIDADE NO BRASIL